Eu trabalho já há sete anos com confeitaria. Eu venho buscar conexões e crescimento da empresa. Sou sócio da Conte 4.0, contabilidade digital. Uma empresa de contabilidade que atende clientes do Brasil todo no formato digital. Estou hoje participando da feira como empreendedor e também acompanhando os alunos da Unimar, que é muito importante essa vivência para os alunos, eles estarem vivendo essa experiência, assistindo palestra. Com certeza, irá contribuir muito para a formação de cada um deles. Sou sócio da empresa Café Sabor do Grão. A gente tem o plantio de café, faz todo o processo, dá planta, torra, seca. A gente tem uma expectativa boa para essa feira, que aqui vem mais de 100 mil visitantes, de todo o lugar do Brasil, não só São Paulo, como interior, fora do estado de São Paulo. Cada pessoa que vem da unstand e que passa uma informação ou que faz um pedido diferente para a empresa, ela alavanca o nosso negócio, ela faz a gente pensar em negócios diferentes, ela faz a gente pensar em produtos inovadores. A empresa Telecontro, hoje, ela é focada em software de pós-venda. A intenção nossa, além de mostrar a dimensão do sistema, a dimensão dos clientes que a gente atende e o quão necessário é o pós-venda para todas as empresas. Essa é a primeira vez que a Contabilif está participando da Feira do Empreendedor do Sebrae. A gente está divulgando a contabilidade online, a forma que a gente trabalha. Então, a gente está trazendo os serviços de abertura de empresas, migração de contabilidade, a troca de contadores. Os empreendedores e futuros empreendedores têm a oportunidade de se conectar, não só com conhecimento, devido à arena do conhecimento, as palestras, capacitações e atendimentos que estão ocorrendo, mas fazer conexões e chegar a oportunidades de negócios para que possam levar para a nossa região mais conhecimento, inovação e essas oportunidades que daqui são apresentadas.